Ok, está já. Então vamos falar com o Ricardo Sousa e a Paulo Loureiro, que eu já não via... Desde a última vez. Desde a última vez, muito bem. Bem-vindos, é que é um prazer. Obrigado. Gostam da minha casa nova? Muito bonito. Gira, não é? Sim, senhor. Também estou apaixonada. Está aqui uma casa impecável. Estou apaixonada. Bem-vindos. Obrigado. Então hoje para dançar a kizoma, vamos para aquelas pessoas que não viam as manhãs e não conhecem o trabalho da Afro-Latin Connection, vamos falar um bocadinho da escola. Sim, nós começamos com o projeto em Vila Nova de Gaia. Temos já a estrutura lá, a casa-mãe, sediada em Vila Nova de Gaia, na Madalena. Mas nós agora em fevereiro vamos fazer um ano... Sempre vocês diziam Madalena, o que é que eu dizia? É Madalena. Madalena. Nós agora em fevereiro vamos fazer um ano de existência também em Braga. Criamos uma escola lá juntamente com Núnia Rita, dois professores de Braga em Celeirós. E agora a novidade deste ano, em janeiro, abrimos uma nova escola na Baixa, mesmo ao lado do Metro da Trindade. E criámos uma parceria também com a Max Momentum, com a Max Dance Studios. E daí o Max nos tem convidado. O Max está a disparar em todos os estilos de dança que existem. Portanto, o Max basicamente encerrou as instalações que ele tinha na Baixa e está a utilizar as nossas instalações. Portanto, a escola do Max neste momento está a funcionar dentro da Afro-Latin Connection. E este é o início de uma parceria que vai dar muito o que falar. Vamos criar várias iniciativas em conjunto. E estamos aqui para trabalhar, por isso só podemos é convidar as pessoas a irem conhecer as nossas instalações. E a participarem, não é, nas aulas? Exatamente, damos sempre a possibilidade para experimentarem, sem qualquer tipo de compromisso. Mesmo aquelas pessoas que dizem que têm dois pés esquerdos. É por isso que existem as escolas de dança. É para transformar um esquerdo num direito. E para as pessoas se divertirem. Paula, há pouco estávamos a dizer que há salsa e há. Porque de facto são muito variados os vossos estilos. É verdade, é verdade. Temos desde a quizomba, a salsa, bachata, que ultimamente está muito na moda também. Na moda, a sério? É verdade. Curioso. A bachata sensual, também temos bachata dominicana, temos tango argentino, temos contemporâneo, temos mais as crianças. Então das crianças temos ali uma formação muito completa. A sério? A partir de que idade? A partir dos três anos. A partir dos três. Desde o balé clássico até DanceFit Kids, em que as crianças trabalham muito a flexibilidade e as cambalhotas e os flics e os flacs e os cambrês, tudo. Até há salsa mesmo para crianças. Que maravilha. É verdade. Então começam dois pequenos a saber dançar. Vou-vos pedir um microfone e vou pedir para vocês fazerem aquilo que adoram e que fazem tão bem. Uma boa dança de quizomba para os dois. Com certeza. Tudo pode acontecer. Eu disse. Eu disse que tudo podia acontecer. Vamos então vê-los dançar Afro-Latin Connection aqui no Olá Maria. Aproveitem. 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 Primeiro o disco batal na rocha. Segundo o caminho pode bater. Não há de 3500, não há problema. É preciso bater para furar. A minha mão em pedra dura, batendo tanto a te que cura Vou cantar e vou dançar pra convencer o mangolé A juer, esse mangue que tá batendo Aguarda a minha casa, que é a melhor Aguarda a minha casa, tem mais sabor Aguarda a minha casa, que é a melhor Aguarda a minha casa, tem mais sabor Rodrigues Pitra chegou Se pum, se pum, se pum, se pum Isso vai pegar fogo Pega a garina, pega a garina Não para de descizar Olha o boto tá caindo Aguarda a minha casa, que é a melhor Aguarda a minha casa, tem mais sabor Tchau, tchau Tchau, tchau